Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar O Big Bang pra disfarçar No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa O Big Bang pra disfarçar Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou no silêncio encontro Se revelou no silêncio E não Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que está em conta Me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz E acompanhar Para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que está em conta Me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta Do meu amor contra mim mais Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que está em conta Contamina mais o que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Eu sou eu Que é a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos E temor não há E temor não há Vem cá Tamo junto, gente! Vamos ver, tá aí! Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Vinde Ó Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Acendem neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face Da terra Acendei neles o fogo Do vosso amor Enviai o vosso Doce Espírito Santo Exemplo Quero ser Quero ser Da mãe Do meu Senhor Doce 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 Espírito Santo Fazer Fazer Também De mim Morada Do Senhor Como um sacrário Como um sacrário vivo Levando Amor Amor Revelando Revelando Coisas Que eu não sei Mistérios Do grande Autor Amor Se eu Se eu Conhecer Por nada Eu Trocarei Como um sacrário vivo Levando Amor Revelando Coisas Que eu não sei Mistérios Mistérios Do grande Autor Se eu Conhecer Por nada Eu Trocarei Se eu Conhecer Por nada Eu Trocarei Se eu O conhecer Por nada Eu Trocarei Conhecer Experimentar Fazer A Experiência Com o Grande Autor Com Deus Da Vida E quem Proporciona Tudo isso A nós Quem Cria O clima Quem Cria O ambiente É o próprio Espírito Santo De Deus Essa Essa é a oração Do Espírito Santo Que muitos De nós Se não todos nós Na igreja Rezamos Antes de reuniões Ou dentro do nosso próprio quarto Ou quando precisamos Do Espírito Santo De Deus Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles o fogo Do vosso amor E por aí vai Nós só apenas Cantamos A canção Mas ao final De tudo isso De que vale Clamar Se não Experimentar Pensamos No dia de hoje Através Desse momento Que você está Acompanhando A graça De não apenas Assistir Sabe Quando você Se acomoda E fica só vendo Nossa que bonito Que legal Vou cantar junto Não Mas Além de ser Um 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 internauta Um telespectador De ser alguém Que queira Fazer a experiência Eu me recordo Do dia que eu disse Para Deus Eu tinha Dezesseis anos Vivendo uma vida Desregrada Longe Muito longe De Deus Dando muito trabalho Para os meus pais Numa vida De bebedeira Uma vida De De namoros Desregrados Desobediência Tantas coisas Que eu fui vivendo Chegou num momento Que eu não aguentava mais Como é então Experimentar Como é querer Experimentar Esse amor de Deus Que tanta gente fala Que tanta gente testemunha É se render É dizer para Ele Como eu disse A forma como eu me encontrei De dizer a Deus Que eu queria fazer A experiência com Ele Era me render Dizendo Senhor Eu não aguento mais A vida que eu tenho Eu não aguento mais Caminhar nessa direção Porque eu sei que está tudo errado Mas eu não consigo sair disso Eu não consigo sair desse vício Eu não consigo sair dessa Situação Senhor De pecado Eu não consigo sair Da desobediência Da fofoca Da mentira Eu não consigo Senhor Estudando outros exemplos Talvez Se encaixe a sua realidade Eu não aguento mais Essa vida Se as pessoas Sofrem Que estão ao meu redor Que estão ao meu redor Diante da situação Difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso da ação Do Teu Espírito Porque se eu Te conhecer Por nada Eu Te trocarei Senhor Se eu conhecer Se eu fizer essa experiência contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunhos Assim como os santos testemunham Por nada E por ninguém Eu Te trocarei Senhor Eu quero que o Senhor Seja o Senhor da minha vida Eu quero que o Senhor Conduza a minha vida Essa oração Que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência com Deus A forma como vai acontecer O jeito que Ele vai fazer Se utilizar Para que isso aconteça Deixa com Ele É da parte dEle Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência do Seu amor Deixa que Ele Conduza Deixa que Ele Escolha pessoas Deixa que Ele Escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora No coração de Deus E que Ele alcance para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Meu pensamento Te amo Vive em você Todo o coração Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como o sonho É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Meu pensamento Te amo Vive em você A luz Do meu viver Senhor Basta entrar E eu me abrir Pra te amar Nem precisa Perguntar Te amo É como o sonho Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração Da gente É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ter Outra vez É como o sonho É como o sonho É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Outra vez Outra vez Espírito Santo Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Espírito Santo Falar em mim Espírito Santo Vinde 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 Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, no afastamento grande de Deus. A canção é tão linda e já começa nos ensinando a aclamar. Espírito Santo, vim de falar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Não somente fala e ora no Espírito. Quem está cheio do Espírito? E por isso nós clamamos junto com a canção, vim de curar, vim de libertar os nossos corações de toda a opressão. O pecado acaba nos oprimindo, nos levando a um estado tão baixo, tão distante de Deus, que nós não conseguimos nem ter esperança e nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido hoje a renunciar a tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e tem oprimido o seu coração. Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber, eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus que revele a você quais são as coisas, as pessoas, como está o seu coração, do que você tem enchido, preenchido o seu coração, talvez tão vazio, mas você coloca pessoas, você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos até a sua própria vontade e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre todos nós, vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor, vem Espírito Santo sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida porque não encontram perspectiva, futuro. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos, vem Espírito Santo converter, convergir, tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus, de forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo Senhor. Vem Espírito Santo, incendeia a tudo aquilo que está frio, congelado, que o calor do Espírito possa agora descongelar e fazer incendiar, ferver em nós a ação de Deus. Incendeia a minha alma. Cademos juntos? Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, Maria, Maria, vivia em oração, Maria, provada no sofrimento, Maria, guardava no coração, Maria, para Jesus um alento, Oh, Maria, Filha, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh, Maria, roga Jesus por mim Maria, que não se rebelou Maria, por nós ofereceu Maria, que os pastorinhos ensinam Maria, que em Fátima aparecer Oh, Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh, Maria, roga Jesus por mim Oh, Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh, Maria, roga Jesus por mim Oh, Maria, roga Jesus por mim Oh, Maria, roga Jesus por mim O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Para sempre vai te atender Para sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Oh mãe dolorosa Que aflita chorais E pleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores A voz de Simeão A voz de Simeão No tempo a escutais Cruelis profecias Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos rogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que susto sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor indesível Quando encontrais Com a cruz as costas Bendita sejais, Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com ele abraçada, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Então suportais Cruel solidão, Bendita sejais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvir nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores A CIDADE NO BRASIL 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 DE EN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ver Tudo que eu mais quero te ver Vem como a culpa agora e poder Rega a sua voz, rega a sua voz essa noite Tudo que eu mais quero te ver Vem como a culpa agora e poder Tua majestade é real Rega a sua voz, rega a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem como a culpa agora e poder Tua majestade é real Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés fiel Eu dou Pois a Tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo 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 Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como a tua família Volta pra ela, tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Senhor eu te louvo e te agradeço pela minha família Eu sei que muitas vezes eu errei Porque nós somos limitados Nós somos pequenos, nós somos frágeis Nós somos pecadores Senhor Mas como é bom saber Que maior que os meus pecados Maior que as minhas misérias E de cada um de nós é a tua misericórdia e o teu amor E melhor ainda saber Senhor Que temos um lugar para voltar Para estar, para descansar Que reflete exatamente aquilo que é a tua misericórdia A nossa família E essa é a minha família Obrigada por aqueles que fazem parte da minha casa Que nunca desistiram de mim Que nunca me abandonaram Pelo contrário Insistiram Incentivaram Acreditaram E continuam acreditando em mim Tudo isso por causa E movidos pelo teu amor Eu te peço por todas as famílias Que hoje choram Se desesperam Estão despedaçadas Estão fragilizadas Estão fragmentadas Tamanha dor do pecado Que afligiram Atingiram essas famílias E eu peço que o Senhor restaure cada uma delas agora Casamentos Relacionamentos de pais e filhos Marido e mulher Senhor, tu tens o poder com teu amor De curar as feridas De sarar as feridas De libertar as nossas famílias É isso que nós te pedimos, Senhor Tua família Volta pra ela Acredita na tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre estar Tua família 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 A CIDADE NO BRASIL Minha alma suspira por Ti Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós, sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com Teu poder Rasgue o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem A minha alma tem sede De Ti A minha alma suspira por Ti Assim como a corça suspira pelas águas Assim a minha alma suspira por Vós, ó meu Deus A corça é um animalzinho Que vive nas florestas Parecido com um veado E chega num momento que a corça Vai até os rios pra saciar a sua sede Nós também somos gente Que precisa da água pra saciar a sede do corpo Num determinado momento Nós precisamos matar a sede do corpo Imagina a nossa alma A nossa alma precisa da água Da água viva Da água pura Da água que sacia a sede A necessidade de Deus que existe em nós Quantas vezes Nós buscamos em pessoas Em lugares Nos vícios Suprir a necessidade que temos E nós não sabemos por que fazemos isso Aí está a resposta É porque a nossa alma Tem sede de Deus E só Deus pode suprir As carências As necessidades Que o nosso interior tem Não são pessoas Não é a droga Não é a bebida Não é a mentira Não são as ideias fantasiosas Que nós temos Não são as paixões Não é a comida Não é o consumismo Não são as compras Que vão saciar a sede Que nós temos dentro de nós Somente Deus Somente Ele Pode suprir Essa necessidade Que todos nós temos Por isso essa busca desenfreada Desregrada Quantos hoje estão buscando no sexo No prazer Aliviar as suas tensões Internas Interiores Não Nada disso Nada disso Vai suprir Nada disso Vai acabar Com essa necessidade E veja Essa necessidade Enquanto estivermos Estivermos nessa vida Vai ser até o fim Essa busca Por Deus Será até o fim E é o Espírito Santo Que nos conduz Só para nós Somos os Teus filhos Amados Queridos Sopra em nós O Teu Santo Espírito O ruar O sopro da vida Enche-nos Senhor Com o Teu Espírito E por isso Renunciamos a tudo aquilo Que nos afasta de Ti Tudo aquilo Que nós mesmos Colocamos dentro de nós Fomos ocupando Os espaços Os vazios Do nosso interior Com pessoas Com namoros desregrados Com o próprio sexo desregrado Com ideias Com filosofias Ideologias Com a minha própria vontade Senhor Eu deixo tudo isso de lado Eu esvazio meu coração Para que o sopro da vida O hálito O Teu hálito Senhor Encha todo o meu ser Preencha todos os meus vazios Ó vento impetuoso Vem neste lugar Neste lugar que é o meu coração Que é o meu interior Me fortalece Porque eu sou fraca Senhor O Senhor sabe Quanto eu sou fraca Quantas quedas Quantos vacilos Que eu já dei Fortalece-me Senhor Com o Teu Espírito Com o Teu poder Rasgue o céu Meu Pai E sopra hoje Sopra agora Porque a minha necessidade É agora Vem Espírito Santo de Deus Vem Vem Espírito Sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Estamos reunidos Estamos reunidos Vem Espírito Santo Vem Vem Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Com o Teu poder Rasgue o céu Ó meu Pai Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira humida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira humida Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira humida Todavia eu me alegrarei 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 Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Me alegrarei Senhor Senhor Em Ti eu me lembrarei É loucura Muito minha, Senhor Esperar Que o Teu amor Depois de todos Os desmandos Me aceite como sou É loucura Muito minha, Senhor Esperar Com terno ardor Que em minhas Limitações Faça loucuras De amor Águia não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar Voar E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero Quero em meu Posto ficar Afitar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Senhor E quando Da vida Senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar O olhar E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero em meu Posto ficar Afitar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Águia não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar Voar E também E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero em meu Quero em meu Posto ficar Afitar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos Do meu Senhor Te... Amém ... Amém 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 Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Essa razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Essa razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Porque eu tinha a certeza Porque eu tinha a certeza E tenho a certeza De que quando eu faço De ti O tudo O meu tudo Tudo se acalma Tudo encontra paz E mais que isso, Senhor Eu te louvo e te adoro Por aquilo que tu és Tu és o centro da minha vida Tu és a razão da minha existência Tu és aquele que dá sentido a tudo Tanto nos meus momentos de alegria Mas também nos meus momentos de tristeza Até no sofrimento, Senhor Quando eu olho pra ti Faço de ti o centro da minha vida Tudo encontra seu lugar Tudo tem sentido Eu não quero tirar os olhos de ti Eu não posso tirar os olhos de ti Eu preciso em cada situação Olhar para ti E olhando pra ti confiar Proclamar Que tu és a razão de tudo Tu és o sentido de tudo Tu és o meu Deus Tu és o meu tudo Não vou mais tirar Os meus olhos de ti Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Meu coração Não vou mais tirar Eu vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Outra vez Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Nada mais vai ocupar Meu coração Tu és o meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Eu me consagro a ti Mãe de Deus Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Eu me consagro a ti Mestra e rainha Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tenho uma advogada Só quem já foi orfã Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi orfã Sabe o valor Sabe o valor Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Eu me consagro a ti Mãe de Deus Eu me consagro a ti Eu me consagro a ti Mestra e rainha Rainha Acaso não sabeis Eu sou da imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só quem já foi orfã Só quem já foi orfã Sabe o valor Sabe o valor Do colo de mão Mãe de Deus Mãe de Deus Sabe o valor Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Como criança Bem tranquila No regaço O acolhedor De sua mão Ó minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Mariela Que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Mariela Que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Ó minha alma, retorna a tua paz Tu te abeiraste da praia Não buscaste, nem sábios, nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto junto a ti Buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro, nem ouro, nem espada Somente redes E o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicita Meu cansaço, meu cansaço Que a outros descanse Amor, 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 amor Amor que almeja Seguir amando Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto junto a ti Buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Senhor Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Outro mar Outro mar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em mim Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar 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 Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em mim Estou aqui Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Vem Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem Vem ó santo de Israel Passar Também Neste lugar É o rei A nossa frente está É feliz É feliz Quem o adorar É Jesus O nosso mestre e rei Bem aqui Tão perto Se deixe encontrar Diante do rei dos reis Todo gelho se dobrará Vem Vem Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça A tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Sem a bênção do Senhor Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem Vem Senhor Jesus Vem 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 Gostar Vem 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 coração E É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei dos Reis Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A Tua glória eu quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor O meu próximo minuto é meu O meu próximo minuto é meu Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Oh Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Eu me atrevo a gente Iê-chu-á 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Iê-chu-á Iê-chu-á Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Sim Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh meu Deus, Tu és poderoso Estás acima dos nossos pecados O coração cheio de alegria e de louvor Engrandecendo-te Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Tu és tão lindo Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Sou em Ti És em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Minha alma diz, minha alma diz Minha alma diz, meu Deus, como és mír Te olhar Minha alma diz, meu Deus... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.